Com certeza. E vem cá, e no espetáculo que você fez com o Tovar foi quando veio o convite para você ir para a televisão, finalmente fazer um trabalho na televisão, né? É, eu já tinha feito alguma coisa, já tinha feito comerciais de televisão, como atriz, eu não sabia no contrato que estava escrito atriz e tal. E aí, por causa do espetáculo Sempre, Sempre e Mais, o grande, querido, maravilhoso, incrível Walter Avancini foi assistir o espetáculo. Eu não o conhecia pessoalmente, mas sabia quem era Walter Avancini, a lenda, né? A lenda. E quando acabava o espetáculo, a gente abria as portas e, às vezes, a gente ficava mais tempo falando com o público, cumprimentando do que no palco. E ele veio nos cumprimentar. Que legal. E foi extremamente carinhoso e disse coisas lindas para nós sobre o espetáculo, sobre a nossa pessoa, a figura no palco e tal. Depois eu fiquei sabendo, porque ele foi discreto, ele mesmo me disse que ele viu mais duas vezes ou qualquer coisa assim. Ele viu mais três vezes esse espetáculo. Estava te estudando. E aí ele começou a querer que eu fizesse alguma coisa na televisão como atriz. Mas eu fiquei apavorada. Eu disse, querido, eu não sou essa pessoa. Eu tinha feito, teve um negócio chamado plantão de polícia, que eu dei uma arriscada, mas eu saí apavorada. Tinha uma turma ali boa, tinha, meu Deus, Carvana, Denise Bandeira, Marquinhos Paulo, foi quando eu conheci Marquinhos querido e tal. Tinha uma turma ali já da pesada. Eu não tinha cacife para aquilo, eu fiquei meio assustada. Você que achava. Ah, não. Eu tinha um pouco de... O meu medo era maior e... Bom, eu sei que foi bacaninha e tal, mas eu achei que não era por aí. E aí estava sempre, sempre mais. O fato é que o seu Walter Avanzini começou a me convidar. Não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes. Até o dia que ele disse, eu quero que você venha tomar um café comigo. Pelo menos isso. Nessa altura ele já era meio engraçado, ele disse, é ligada pessoalmente. Olha que legal. Bom, aí ele me convida, eu vou na... Foi na... Foi na Globo Tijuca, ainda. Bom, né, que a Globo Tijuca... Herbert Richa. Herbert Richa, a gente gravou a viagem lá, né? É verdade, querido. E eu fui tomar um café com ele, porque eu disse, ah, tá bom, eu vou. E ali houve um... Sem eu perceber, estava sendo feito um teste comigo. Tinha uma pessoa presente. E aí ele disse... Ele me convidou para isso e disse, mas eu não sou essa atriz. Era ao lado já de Neila Torraca, de Dona Dina Esfati. Tinha gente muito importante. Era o Rabo de Saia. Rabo de Saia. Porra, que foi um sucesso. Para fazer uma das esposas. Do que é que é. Ou seja, protagonista. Eram três grandes protagonistas. O que é que é tinha três mulheres, lembra disso? Todo mundo fala do que é que é. Mulher do que é que é. Era uma loucura. Que era o Neila Torraca. Eu fazia a Dona Santinha. Que era do interior do Pernambuco. É, que era a Santinha. Tem um currículo aqui maravilhoso. Ele está brincando de ler essa... Aqui, olha. Aqui, olha. Com 81, plantão de polícia. 81, sítio que fica pau amarelo. Ah, isso aí é... 82... Gente, depois me dá. Vai ver que tem coisa aqui. Quem eu lembro. 83, casa de brinquedo. 84, Rabo de Saia. Você sabe o que eu quero. Olha só o Rabo de Saia, 84. Olha lá. Rock Santê, 85. Pô, meu irmão. Aí não parei. Não, Rock Tanqueiro foi incrível. Lupo Lipim. Capra, patopou. Capra, patopou. 89, o Salvador da Pátria. Vira a lixa de unha. 91, dono do mundo. Dono do mundo. Pô, com o Tarcísio Ribeiro. Aqui, olha. 92, Mundo da Lua. Ih, cara. A gente está em 2022. Para. Você decide. Calma, eu estou mostrando o teu corrido aqui. É muita coisa. Aqui, a Luciana Lins está maluco, meu irmão. Isso aqui é espelho. Está maluco. Aqui, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.